Na parte 2 da aula de sedimentação, vou mostrar a definição da equação de projeto de um sedimentador contínuo, que é originada de um balanço de massa no equipamento. Consideremos um sedimentador contínuo em que F é a vazão volumétrica da suspensão a ser tratada, também chamada de capacidade do sedimentador. L e S são, respectivamente, as vazões volumétricas de saída de lodo e de sobrenadante. Como as partículas sedimentam, teremos líquido ascendendo no tanque. E, numa região qualquer desse tanque, teremos a vazão volumétrica P de suspensão que sedimenta e a vazão volumétrica Q de líquido que sobe pelo sedimentador. Nessa mesma região, a suspensão terá uma concentração volumétrica C asterisco, que corresponderá a uma concentração mássica C, relacionada pela massa de sólidos e pelo volume da suspensão. Observe que o asterisco indica uma relação de volume por volume, enquanto a concentração sem asterisco é uma concentração mássica que relaciona massa e volume. Para uma amostra de suspensão, o volume da suspensão é o volume total da amostra. Então, a concentração volumétrica pode ser tratada como uma fração em volume de sólidos. Está relacionando o volume de sólidos com o volume total da amostra, com o volume da suspensão. Na análise do balanço de massa, trataremos os subíndices F para alimentação, L para lodo e S para sobrenadante. Se considerarmos que a sedimentação ocorra sem reação, sem acúmulo e sem geração de massa, o que é totalmente aceitável na maioria dos casos práticos, teremos a igualdade das vazões mássicas de entrada e saída do tanque. Para que o sobrenadante saia sem arrastes de sólidos, a velocidade de ascensão do líquido necessariamente deve ser menor ou, no máximo, igual à velocidade terminal das partículas que sedimentam em um ponto acima. Por isso, consideraremos que todas as partículas sejam coletadas no lodo, ou seja, vamos considerar que todas vão sedimentar e não vão sair com o sobrenadante. As partículas muito pequenas, muito leves, e que apenas seriam separadas com adição ou de um agente floculante ou com outra operação de separação mais eficiente, como, por exemplo, uma centrifugação ou uma filtração, essas partículas provavelmente sairiam com o sobrenadante, mas a concentração é tão pequena que podemos até desprezá-las no balanço de massa. Considerando o sedimentador como o volume de controle, primeiro faremos o balanço de sólidos e depois o balanço de líquido. Com base nas considerações que fizemos, no balanço de massa da fase particulada, toda massa de sólido que entra no sedimentador será igual à massa de sólido que desce em uma área de seção transversal, em uma altura qualquer do sedimentador, e que será igual à massa que sai como lodo pelo fundo do sedimentador. Como a densidade das partículas é a mesma, a análise pode ser feita tanto em termos de concentração mássica, equação 1, quanto de concentração volumétrica, equação 3. Estamos considerando que nenhum sólido vai sair no sobrenadante, então o líquido clarificado que sai do sedimentador possui concentração igual a zero. Com isso, eliminamos o termo S, Cs asterisco, chegando a três rearranjos da equação 3, equações 3A, 3B e 3C. Podemos fazer também o balanço de massa para o líquido. Se C asterisco é a concentração volumétrica de sólidos, então 1 menos C asterisco será o correspondente à concentração de líquido na suspensão. A análise dimensional mostra que 1 menos C asterisco é o volume exclusivamente de líquido presente em um volume de suspensão sólido mais líquido. Podemos substituir L da equação 5 por L da equação 3B e chegamos na equação 7. Podemos ainda substituir o produto P vezes C asterisco por F Cf asterisco. São dados que a gente provavelmente tem mais facilidade de determinar. Assim a gente obtém a equação 8, que já está em função da alimentação. Dividindo a equação 8 pela área de seção transversal do sedimentador, inserimos o termo da velocidade de sedimentação, já que vazão por área é igual à velocidade. Mas a equação fica em função das concentrações volumétricas. Então, por conveniência, podemos converter a equação 10 na equação 11, deixando em função das concentrações massicas, que são mais facilmente determinadas. Essa equação é chamada de equação de projeto e ela é a base dos estudos de sedimentação. Além da equação de projeto, o balanço de massa pode fornecer a vazão massica de lodo e de sobrenadante. Mas, para isso, precisaremos conhecer as densidades do lodo e do fluido. A do fluido é obtida facilmente através de apêndices de livros para uma dada temperatura correspondente. Mas o lodo é uma mistura. É uma mistura de sólido mais líquido. Então, pode ser aproximado a um leito particulado. E, se podemos relacionar com o leito particulado, a densidade do lodo pode se relacionar com a densidade aparente do leito, que é dada pela relação entre a soma das massas de sólido e líquido ocupando os intertícios do lodo e o volume dessas massas, que é o volume total da amostra. Inclusive, a densidade do lodo é usada na estimativa da altura do sedimentador, mas isso é visto na parte 4. Com a densidade do lodo definida, a vazão massica é obtida pelo produto dessa densidade com a vazão volumétrica do lodo. E aqui finalizamos o vídeo.